Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Hobbit, sou de manada, já deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal e hoje vamos fazer aqui a segunda missãozinha com o Kao. Eu fiz a conta principal já e agora estou fazendo aqui nessa conta secundária aí vou dar algumas dicas para vocês com relação a missões, tá? O que acontece gente? A gente tem agora disponível aqui, no shipper, todos os nossos mods, tá? Então, até a pessoa pergunta, Dan, como que eu subo de reputação aqui? É só fazer a missãozinha com o Kao e você sobe de reputação aqui, tá? Então tem tudo liberado aqui, falta só pegar o Arkham Flow. Você que não tem um Flow, não tem um Prime Flow, ou não tem nenhum desse aqui Prime, você pode muito bem usar ele, está no lugar, tá gente? Até melhor. Mas, só que você tem que fazer a nova guerra, depois também fazer as missõezinhas, as jornadinhas para chegar aqui e liberar o Kao. Show de bola? E também fazer o Destrutor de Véus, é um nome esquisito, né? Destruidor de Véus é mais bonito, mas Destrutor de Véus, tá? E também, se você perdeu a oportunidade de ganhar o Istianax, você vai ter que farmar aqui de novo, tá? Então, é só fazer as missõezinhas. Show de bola? Eu preciso de mais 20 pontos para pegar o Flowzinho aqui. Então, vamos falar com o nosso Kao. O que eu fiz aqui, gente, no Kao? Na missãozinha anterior, eu tinha esse aqui, está vendo? Encontrar os pistões, já que encontrei, era um pistão lá, achei. Concluir sem morrer, tá? Remover o Véu e resgatar os inimigos, os nossos aliados. Não, os inimigos não, os nossos aliados, tá? O que falta eu achar aqui, ó? Falta eu matar 5 bichos ao mesmo tempo e também falta eu fazer isso aqui, ó. Colecionar estampas, tá? Então, eu vou fazer agora na segunda tentativa. O que eu fiz? Eu prefiro fazer rápido a primeira, porque é uma dos requisitos é você fazer sem morrer, tá? Então, preferir fazer isso aqui. Então, vamos lá, continuar a missãozinha aqui. Fazer isso aqui com mais calma aqui. Então, pega a pipoquinha aí, a gente vai fazer o vídeo sem edição, para variar, né? E também, para você estar acompanhando aí os macetes aí, full time, tá? Bom, está aqui, ó. Bom, a primeira etapa aqui, gente, eu não vi nenhuma estampa no comecinho. Ixi, esqueci que eu estou com o pé na curta aqui. Estou com o Kao, o pé na curta, né? Ele todo cheio das... Só dá uma bisoiadinha aqui, né? Não vai ficar nada por fora. Lembrando que é aleatório a posição das coisas, tá, gente? Nem sempre que está aqui no meu mapa, vai estar no seu mapa também, tá? Mas deixa eu dar uma bisoiada. Não sei se vai ter alguma coisa aqui, tá? Mas aproveita que já passa aqui em cima, olha. É, aqui não tem nada. Não sei se você encontrar em outro local, tá? Você me convida pra gente. Beleza, não tem nada aqui. Ó, o que é interessante, gente, ó. Vão ter três inimigos no mapa. E eu decidi fazer uma coisinha aqui. Eu fiz uma brincadeira aqui no comecinho, quer ver? Que legal? Ó, deixa eu pegar isso aqui. Ativa o X aqui, né? A camerazinha desativa aqui, ó. Com o mouse esquerdo do mouse. Clicou, desativou, beleza? Aperta o X pra sair. Isso é fácil, tá? Ó, tá vendo? Tem essa passagem aqui, tá vendo? Esse arco aqui, ó. Certo? Tem esse arco aqui, ó. Beleza? Só tem três inimigos desses. Eu vou até afrontar esse bicho aqui. Eu vou vir atrás de mim, ó. Ele dá um dano. Ih, rapaz, tirou 400 de vida. Vem. Deixa ele vir. Vem cá, essa peste. Vem cá de novo. Vem. Pode não. Vem cá. Vou brincar com esse aqui, ó. Só tem três deles, entendeu? Vem. Vem cá. Vem cá. Aí. Agora vou correr, ó. Tchau. Vou trancar ele aqui, ó. Não precisa fazer isso aqui não, tá, gente? É só uma brincadeira aqui, ó. Vou trancar ele aqui nesse arco aqui, porque eu tenho que desativar um e fechar outro, tá? Então vou vir aqui, ó. Apertar aqui e vou ativar isso aqui, ó. Ó, tranquei ele lá. Ó lá. É, tá trancada. É, tranquei o bichinho. Assim eu procuro com mais calma as coisas aqui, tá? Beleza? Deixa o bicho lá trancado. Só tem três desses, tá? No mapa. Então, já me livrei de um. Quero procurar com mais calma, ver se tem alguma coisa aqui, viu? Do que uma estampa a gente passar. Não, não vou. Vou nadar aqui, nadar ali. Vou continuar com mais calma. É calma. Vamos ver. O bicho tá ali, ó. Bravo com a gente. Então ele não tem como mais fazer dano a gente, tá? Beleza? Essa foi a primeira parte aqui de boa. Nem precisa fazer isso, mas eu queria andar com mais calma aqui, pra não ter dor de cabeça que ele vinha atrás de mim. Tá? Pode até, se quiser, pular lá. Pode até pular. Vamos ver nada aqui. Bom. Opa, já temos aqui já um... Eu tenho achado isso aqui, ó. Essas estampas, tá vendo? Tá vendo? A recuperação. Coleção de estampas. Eu tenho que arrumar cinco. A primeira já achei. Nunca nenhuma tá pertinho da outra, né? Sempre tá espalhado. Bom, aqui, ó. Tem mais dois carinhas, tá vendo? Tem esse aqui em cima. Tá? Eu soube três no mapa, tá, gente? Tem mais um aqui, tem uma colega com ele. Deixa ele ficar de costa e mais outra ali. Opa, tem mais uma estampa aqui? Ah, não, não é, não. Tem que ficar de costa ali, ó. Agora eu vou fazer o quê? Vou ativar aqui, ó. Vou fazer uma armadilha. Vou ativar primeiro o primeiro aqui, ó. Vou ativar o drone. Ó, ativei o drone. Ele vai ir lá pro drone. E a gente ativa essa mina aqui, ó. Olha lá, armar. Morreu, tá vendo? De novo, ó. Aqui tem um drone no chão, tá? E tem uma... Tipo, faz-se uma mina. Ativa o drone. Chama a atenção dele. Quando chega lá perto, você aperta. Matou. Tá vendo, ó. Então não tem mais desse bicho no mapa, tá? Acabou. Só tinha um três. Agora eu vou tentar dar uma olhadinha aqui se eu acho, né? Mais alguma... Uma coisa pra colecionar aquelas estampas. São cinco, tá? Eu vou achar, né? Vai ser bom. Você tem que... Aperta o M, tá, gente? Na adub, aperta o M e você vai sempre olhando nos cantinhos, tá? Vai apertando o M e aperta os cantinhos. O que vai ter aqui, gente? Vai ter uns aliados. Na verdade, eles são nossos inimigos, tá? A gente vai ter que tirar aquele véu do rosto dele. A gente vai procurar eles. Eles são fortes. Pra poder tirar o véu, tá? E vou também... Ele tem seis no mapa todo, tá? Você tem que tirar de cinco. Aproveitar que tá aqui, né? Deixa eu só ver se tem alguma coisa aqui. Eu vou escolher o mapa todo pra ver se eu encontro... Nada aqui, nada ali. É bom você dar uma desoiada em todo o mapa, tá? E falando nisso, gente. Falando sobre essas mudanças que teve no jogo. Meu, tá ruim de jogar com as armas como o Burma, o Curva e a Ogres, né? Opa, achei mais um bocadinho aqui, né? Mais um genético. Olha que legalzinho isso aí também, gente, ó. As músicas também, né? Olha lá, pegaram, ó. Mais outra musiquinha. Já tinha música, já na outra vez eu fiz, né? Então, as munições, eles zoaram o barraco. Olha aí, meu. Puta merda. Eu sei que os caras se empenham demais, o pessoal da DEV, pra tentar estragar o jogo, entendeu? Eles devem... Acordam de manhã fazendo, mas o que eu vou fazer pra deixar o jogo ruim, entendeu? Não é possível, rapaz. O cara tá mal da vida, aí ele acorda assim, meio zoado, né? Não. Tem um monte de gente feliz jogando com a Ogres, com a Brahma. Eu vou pegar esses caras, vou achar eles infelizes como eu, entendeu? Não tem outro motivo. Porque os caras querem ferrar o jogo de qualquer maneira. Né? Não tem nexo disso aí, né? Então os caras acabam... Sei lá o que os caras fazem da vida. Bom, peguei a estampinha aqui. Opa, tenho que liberar esse cara também, tá? São cinco dele. Como eu já fiz, tá? Mas fica aqui, ó. Vou apertar o P pra vocês verem, tá? Esse aqui vocês têm que fazer. Resgatar os cinco carinhas lá, certo? Beleza, já fiz. Já fiz isso aqui. Coleção da estampa, são 2 barra 5, tá? Esse aqui é mais fácil. E esse aqui tem que ter uma vez cinco... Cinco véus das pessoas, tá? E eles viram nossos aliados. E fazer sem morrer eu já fiz, tá? Então vamos lá. Vem que aqui agora tá mais difícil de morrer, né? Que eu matei aquelas sentinelas. Vou tentar achar que as estampas... Deixa eu dar uma bisveira primeiro aqui. Do fundo eu não sei se eu vim pra cá. É, não, nem me lembro não. Na dúvida eu aperto o M, gente. Olha pelo M, tá? Opa, já achei mais uma coisa aqui. Beleza. Três, faltam os mais dois. Tô melhor que eu tô melhor do que a primeira vez. Eu fiz rápido, ó. Você viu? Olha o que eu vim, tá vendo? Ó, tá vendo? Então você tem que procurar o mapa todo, ó, gente. Beleza? Pra não ter que voltar depois, né? Faz com calma. Porque... Ou você faz rápido. Pra não... A missão pra... Aqui é a parte mais chatinha, né? De não morrer. Porque a parte de matar os inimigos, cinco inimigos, vai ser um pouco chato, entendeu? Eu fiz lá e eu morri duas vezes. Pra tentar juntar os bichos. Esse aqui não tem mais nada aqui. Né? Já achei um aqui, um não tá ali. Então eu vou voltar lá. Pena curta. Tá cansado? Pena curta. Bora. Ó, tem mais um carinha aqui. Não precisa... Eu não preciso soltar eles, tá? Mas já tá aqui, né? Pera. Aproveitar, né? Vamos lá. Bom. Já colheitei três, né? Agora o próximo mapa tem que fazer com mais calminha aqui. Vamos lá. Tá. Já peguei. Tá, tem mais um carinha ali. Vou liberar aqui, ó. Tá vendo? Mais um carinha aqui. E vou aproveitar e vou lá no fundo também, né? Daqui tá lá, né? Liberi mais um. Corre, piquei. Corre. Corre aí. Sempre vá nos cantos, tá, gente? No fundo e tal. Pra ver se... Se não tem nada. Rapaz, tá só o bagaço da laranja, hein? Eita que morreu na míngua. E eu tô curtindo, gente, essas missões, né? É uma atrativa a mais no jogo, né? Tá aqui. Eu não fui lá pra baixo ainda, né? Porque eu vim de lá. É, deixa eu dar uma pesquisada aqui. Né? Então, no túnel aqui... Só pra poder... Ah, tem uma parte aqui, ó. Quer ver que legal? Quando você vem aqui, né? Vai ter tipo uma caverninha aqui. Quer ver, ó? Deixa eu subir aqui. O Pernacu tá cansado, rapaz. Quer ver, ó? Fica esperto aqui, porque eu não achei nada aqui, tá? Mas dá aqui, né? Com o mapa aí aleatório... Chega aqui, ó, gente. Ó, faz isso. Aferta o control aqui, ó. Vai ter tipo uma caverninha, tá vendo? Dá que tem alguma coisa aqui. Eu não achei nada, né? Não tem nada, mas... Quando você estiver andando no seu mapa aí, dá uma besoiadinha, né? Pernacu tá aqui. Ainda bem que dá perna curta, né? Porque ele é baixinho. Deixa eu... Beleza. Aqui, ó. Tá? Por enquanto, eu achei três estampas, né? Vou dar só duas. Então, eu espero que ele seja daqui pra frente. Aperto o X aqui, ó. Vai ter uma câmera aqui. Cadê? Pera aí. Cadê eu? Tá, tá aqui, ó. Pera aí. Deixa eu pôr aqui. Visualizar a câmera. E aí, eles ativam aqui, ó. Tá? Montinho. Esse é o mais fácil. Eu confesso que essa parte aqui são as mais fáceis do mapa. Não tem nada muito... Bom. Daqui pra trás, eu acho que não tem nada. Com relação a essas... Achar esses... Estampas genéticas, tá? Então, eu vou ficar esperto aqui, ó. Mata esse bichinho aqui. Fica na mão. É mais fácil matar esse bichinho. Opa, aqui, ó. Aqui, eu já pego minha jaqueta lá. Pra voar. Tá? Já posso usar a jaquetinha aqui pra voar. Fechou? Bom, vou ficar... Deixa eu gravar bem essa parte aqui. Daqui pra trás que... Opa. Ó, isso aqui é legal também. Se a pessoa em verde, é essa missão aqui, ó. Quer ver, ó. De você... Ó, encontra as partes do pistão, tá? Eu já peguei, mas vamos lá mostrar pra vocês onde que é, tá? Deixa eu ver se não tem nenhum inimigo aqui. Eu já arranco os véu deles. Vamos ver. Vamos ver se a gente encontra aqui o carinha. Ali é seu inimigo. Tá, vamos lá. Ó, esse cara aqui também, esse cara aqui, ó. A gente vai atirar o véu desse cara, tá? Aperta o 3. Cadê ele? Deixa ele atirar. Deixa eu atirar de você. A gente não pode matar ele, tá, gente? Tem que apertar o 3. Deixa eu ver. O 3 aqui, ó. Tá o 3 nele. Ai, ai, a gente errei. Opa, tem um carinha ali também. Pera aí. Deixa eu pegar o outro cara a vez. Aí. 3 segundos e... Ah, pode não. 3. Aí. Agora eu venho e aperto o X, tá? E aperto o E. E vai apertando o E, ó. Beleza? Tem que tirar a máscara de 5 deles. Eles vão virar seus aliados, tá, gente? É mais fácil ainda, tá? Vou usar a arma com a mão aqui, ó. Não mata os caras... Esse aqui pode matar, tá? Mais os que tem capacete. Vou matar a corvinha. Vamos ver. Ó, tem mais um aqui. Nasceu inimigo. Esse aqui, esse cara aqui, ó. Tá? Aperta o 3 nele. Cadê ele? Tá voando em algum canto aí. Olha, cadê o outro? Cadê o outro? Tem mais um cara aqui, ó. Vem cá, vem cá, corre, corre. Ali, ó. Esse aqui, ó. Esse aqui você apeteu o 3, tá? Aperta o 3 nele. Ai. Como eu erro tudo da hora isso aqui? Vou botar 5 segundos pra recarregar. Pronto, ó, vai. Aperta o X aqui. Não se preocupe em morrer, porque assim, como eu já fiz a missão sem morrer, então... Não vai acontecer nada demais, né? Tá, porque já são dois, né? Minus dos nossos aliados. Opa, pera aí. Tem o remover velho? Ah, tem mais outro aqui. Pera aí. Mais outro, pera aí. Tinha uns 3 caras, né? Aperta o E de novo. Vai dando um toquinho no E, tá? Pra encher a barrinha lá atrás. Beleza? São três. Aí. Vamos lá, galera. Tá, vamos lá. Primeiro, vou naquele pistão verde pra vocês verem aqui, ó. Quem sabe eu não acho mais a minha outra estampa lá, né? Essa parte, pra mim, não vai contar mais pra vocês. Vai contar, tá? Deixa eu só visualizar aqui, se não tem nada aqui. Porque aqui em diante eu tenho que andar com mais... Vamos lá. Gente, queria convidar vocês também pra vocês verem as nossas lives, tá? Olha. Não é só os bichinhos aí. Mete bala, mete bala. Aproveita aqui, ó. Esse aqui também é legal, gente. Aperta 1, quer ver? Que interessante, ó. Aperta 1, ó. Bomba. Entendeu? Você vai usar isso daqui pra matar os 5 bichos, tá? Vai usar isso aqui pra matar os 5 bichos, ó. Porque ele tem uma granada, aí você mata o inimigo e você recupera isso aqui, tá? Temos 5. Não. 4. Beleza. Vamos ver se tem mais algum aqui. Beleza. Essa parte aqui não tem nada aqui, ó. Aqui eu vou recuperar o pistão. Opa, já também já tem um cara pra resgatar. Show? Vem aqui pra atrapalhar a gente. Bom, tá vendo? Ali embaixo tem o pistão, tá? Vem cá, ó. É bem simples, ó. Tá fácil, ó. Tem um símbolo já marcado, tá vendo aqui, ó? Tem dois símbolos aqui em cima, certo? Já tá marcado o primeiro, que é esse aqui, ó. E o segundo ali, ó. Tá vendo? Olha lá. Tá vendo? Esse símbolo, né? Nesse negócio aqui, ó. E o de baixo ali, ó. Meu, tá baba esse aqui, né? Olha aí, ó. Pronto. E vem aqui, ó. Desativa. Meu, tá mais fácil isso aqui, impossível, né? O negócio tá ali na sua cara, meu. E aqui você vai pegar o pistão, a mistãozinha do pistão, tá? Esse tá no mesmo lugar, tá? Tipo que não mudou, não. Esse não é aleatório, não. Esse pistãozinho tá sempre... Tá? Vem aqui, ó. Não conta pra mim, mas eu já fiz. Deixa eu investigar se não tem nada aqui também, né? Já temos, ó. E o legal é que esses caras viram o seu aliado, tá? Ajudam a matar. Opa, tem alguma coisa ali em cima, tá vendo ali, ó? Tem a jaquetinha? Lá. Vamos lá. Ah, mas não é só o defunto mesmo. E aí você usa a jaquetinha aqui pra dar voada, hein? Olha, olha. O bando tá ali, ó. Gente, gente, não veio nada aqui, ó. Vamos lá. Vamos seguir frente. Vamos tentar achar. Ó, aqui, ó. O que é legal, tá vendo? Eu usei a granadinha, já vou recuperar ela aqui, ó. Vem no cantinho lá embaixo? Tem três. Eu peguei essa aqui. Quatro. Tá? Agora deixa eu biswear aqui, se eu não acho mais uma estampa aqui também, né? Não, tá vendo? Tem mais uma aqui, ó. Vou até jogar ali, ó. Vamos ver se vai. E aí, bicho, tudo bem? Tem bala. Tá, mas antes de ir pra lá, bicho, eu pego isso aí aqui. Se eu tenho nada aqui, eu acho que não tem nada. Vou pegar a jaquetinha aqui, ó. Dá uma suquidinha. Nada aqui. E aí, gente? Se não tem jaqueta, eu tenho. Olha aí, tá? Acho que não tem nada aqui. Vou pegar a jaquetinha também, ó. Lá, miau. Opa. Opa, tem três, quatro. Opa, mais um carinha aqui. Cadê? Pera aí. Tá voando aí, em algum canto. Cadê essa desgraça? Cadê o cara? Eu vi que tinha um cara aqui. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Não posso... Mata ele... Não mata o seu amigo não, rapaz. Mata o seu bicho ali. Vem! Vem! Calma, gente. Calma. Calma, calma. Como é nessa hora aqui? Vocês estão muito bravos. Não pode matar os nossos amigos lá. Temos 3 aqui, ó. 4. Esse aqui também, ó. Esse aqui já é nosso familiado. Deixa ele... Eu pego no alto dele? 3. Pegou. Mas não caiu? Aí perrou. Não. Deixa ele cair ali. Desce. Tu é macho. Só. 3, 2, 1... Só. Só. Vai virar um bando aqui. Deixa eu... Mais um aqui. Rapaz, será que fica mais fácil junto a esses bichos? A outra aqui, ó. Desce, 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 desce. Só desce, desce. Desce quem caiu. Só o 3. Ah. Puta merda. Aparece! Pega um bando de tiro mesmo, né? 3. Toma. Beleza. Já estamos com um, dois, três, quatro, porque esse é o quinto. Pronto. Aí já teria feito essa missãozinha de tirar o véu dos inimigos, dos amigos, né? Estão ali. Agora vamos tentar fazer a missãozinha de matar os 5 ao mesmo tempo, vem cá. O que eu vou ter que fazer? Se não dá pra fazer aqui agora, a gente faz... Ó, vem aqui, gente, ó. Aperta o botão aqui, ó. Deixa eu deixar isso aqui, ó. Aperta o botão UG e aperta o botão no mouse, ó. Tá vendo? Vou emitir. Manter a posição, tá vendo? Deixa isso quietinho aí. Vou tentar fazer a façanha aqui, juntar os bichos aí, ó. Tem um monte de coisa aqui, a bomba. Eles vão dar spawn aqui os bichos mesmo, né? Vamos ver se vão aparecer aqui os 5. Depois eu chamo eles, entendeu? Vou aproveitar aqui e vou dar uma visualizada. Já peguei 5, então eu não quero mais... Por que se eu vou fazer uma bagunça aqui? Deixa eu aproveitar aqui e dar uma olhadinha também, né? Porque eu não comei lá no fundo. Vamos ver se tem... Aqui era do pistão, ó? Não, não é pistão aqui, não. Vamos ver se não tem... Tá, tem um... Dois... Tá bom, senhor. Tem pouco bicho, tem que juntar 5. Quero olhar aqui se tem as estampas, né? Falta só mais... Duas, né? Uma pena curta. Vamos ver se você vai achar alguma coisa aqui. Ah, já tem mais um carinha pra soltar. Show? Não se preocupa com você mesmo com mim, Sura. Eu acho que conflitaria o mapa também, né? Porque eu peguei aqui uns... Quase todos. Opa! Não, aqui esse é o tal defunto. É, beleza. Olha só, tem uma caverninha aqui no fundo. Eu não tinha visto. Olha! Que sacanagem, rapaz. Tem uma caverninha aqui no fundo, você viu? É, procura aqui depois... Aqui também, tá, gente? Você viu, né? Na cachoeira aqui. Né? Bem escondidinho. Já soube se está a estampar com essa aqui. Fique esperto, rapaz. Se você não achar... Então aqui tem um... Você viu, né? Lá no cantinho, né? Uhum. Por enquanto, eu vou deixar eles quietos lá, tá, gente? Porque eu vou tentar matar os 5 inimigos juntos, tá? Tem aqui, ali. Tá defendendo ali. Até é bom pra marcar o ponto, né? Onde eu tô indo. Deixa eles quietinhos ali. Ó, tem um aqui. Eles dão spawn, né? Aparentemente sim, ó. Tem mais um aqui. Outro ali. Dois. Um, dois. Um bicho aqui. Tá, um, dois. Só tem dois. Tem que dar cinco, né? Aí eu já vou jogar gás nesse bicho, né? Ó, tem mais um aqui. Vou jogar aqui também, né? Que eu acho... Tem pouco, né? Temos um. Ó, um, dois. Dois, três agora? É, tem três, tá vendo? Aí tá... Temos três. Temos três. Vou juntar, tem, não. Um, dois aqui embaixo. Três ali, ó. Três. Vocês estão em três. Deixa eu dar uns tirinhos neles. Não vou matar. Vou pegar uns tirinhos. Vou pegar um. Aí. Se eles me ameijados. Um, dois aqui, ó. Vou ser a coma. Eu achei que não recupero a vida, não. Deixa eu jogar a jaquitinha aqui. Ó, tem mais um aqui. Deixa eu chamar a galera ali, ó. Ó lá. Vou juntar. Tá. Agora tem cinco aqui, ó. Um tá aqui. Um. Calma aí, gente. Não fica bravo comigo, não. Pera aí. Tem outro ali. Deixa eu chamar o outro. Vou dar um trabalhinho. Tem um. Dois. Né? Três com isso aqui. Deixa eu tirar o poder dele. Ai, matei. Droga. É só pra aleijar. Tem aqui, ó. Esse aqui também. Pera aí. Pô, tem quatro aqui, né? Puta merda. Vou dar mais um. Ó, tem dois aqui. Tem dois aqui. Ai, bate assim não. É o Gamo. Ai, cacete. Outra aqui. Essa aqui eu acho que tem cinco, hein? Pera aí, você. Cadê o outro? Vou ficar junto aqui comigo, meu. Pera aí. Tem três aqui, né? É três. Quatro. É isso. Tinha um alto, não tinha? Ai. Vamos lá, meus amores. Dá beijinho. Cadê o outro? Tem três aqui. Desce, vai. Três aqui. Ai. Bate não. Tem, ó. Tem mais uma aqui, ó. Tem cinco, ó. E o outro. Pera aí. Esse aqui tá cheio. Vamos ver. Isso vai dar? Ah, ele sim. Tá junto comigo. Vem cá, ó. Fica juntinho. Foge não. Dá um abraço. Cadê o outro? Ai. Eita, pera aí. Tem cinco aqui. Vem. Cadê o outro? Ai, cacete. Ai. Não tá espalhado aqui. Lá, vendo? Eu quero puxar o espécie aqui, ó. Ah, morreram. Se mataram, foi? Eita, mas aí... Gente, vai ter que ser dessa maneira, né? Juntar os bichos aqui, ó. Cadê o outro? É. Olha lá. Tem quatro aqui. Ah, eles... Cadê? Vou soltar aqui. Três. Quatro. Ah, que droga. Bom, teria que fazer o quê esse aqui, gente? Eu tenho que jogar um aqui, ó. Um aqui, um aqui. Também outro ali, um ali, entendeu? Mas... Não deu. Eu vou acabar morrendo. É. Você entendeu, né? Juntam cinco bichos ali. Ah, e aí tinha um aqui. Ah, tá. E você acabou... Vamos remover aqui. Bom, entendeu, né? Juntam cinco bichos e tentam. Vou tentar depois de novo. Vou aqui buscar as estampas. Pra não ficar demorando muito tempo no jogo, tá? Ó, agora eu apertar o G aqui e chamar o pessoal de novo, ó. E eu apertar o G... Ou... Posso chamar o pessoal pra ficar parado aqui? Ou aperto o G... Aperto o G uma vez. E o... Direito do mouse. Aí eles vêm pra reagrupar. Beleza? Não achei a estampa. Na verdade, peraí. Antes de achar a estampa, eu passei... Batido ali, né? E eu fiquei rodando aqui, ó. Entendeu, né? Junta cinco bichos e tenta matar. Mas deixa ele solto. Sozinho, ó. Não consegui fazer agora, mas... Vou ter que fazer isso depois de um tempo, ó. Vou botar ela aqui, né? Como é que eu acho aqui? Pode achar mais... Tchora. Vou achar mais estampa, é isso. Opa, tem uma... Ah, não tem. Nosso amigos. Cadê vocês? Corre pra cá. Venham. Vem, meus amigos. Cadê eles? Ficou triste? Será comigo? Será que eu deixei eles lá? Ou eles são muito lentos também? Vamos. Reagrupar, venha. Cadê vocês, suas peste? Eles não estão vindo, não. Olha lá. Puta, eu vou ter que ir lá buscar eles? Será? Eu não acredito. Deixei muito longe eles. Vamos lá, meu. Vou ter que ir lá voltar, chamar os bichinhos. Ficar muito longe, ó. A gente não está ouvindo o sinal. Vem cá, seus pernas curtas. Muito perna curta aqui no jogo, hein? Acho que eles estão muito... Ah, apareceu. Apareceu aí. Acambaram tudo aí. Tamo em um, dois... Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis é o limite que tem aqui, tá, gente? Se eu não me engano, são só seis, tá? Agora vamos lá, faixar as estampas. Entendeu, né? Tem que juntar os bichos lá. Cinco bichos, jogar o foguinho lá. Pra tentar pegar aquela conquista lá, tá? Vou continuar aqui, senão o vídeo vai ficar gigantesco. Já está com 20, 28 minutos o vídeo. Eita, vambora. Deixa eu tentar achar as estampas, né? Porque aí, pelo menos, eu completo mais uma. O legal é que você pode fazer quantas vezes que tá, tá, gente? Se tem que ficar muito... Muito... Demorado. Aí você faz a missão, depois outro dia você faz outra, né? Importante você fazer a missãozinha. Ó, esse aqui é legal. Esse aqui tem uma estampa, deixa eu ver, não. Lá no cantinho, uma, certo? E aqui no pé, outra. Isso é fácil, né? Ó. De baixo, esse aqui. Aqui, né? De baixo, de cima, aquele... Parece um V. Pronto. E vem ativo aqui, ó. Essas missões aqui de espionagem em si, elas estão muito fáceis, tá? Essas em si estão de boas. Agora você vai atrás de uma outra arma. É legal, ó. Vai ter ali também, ali dentro, ó. Vai ter uma arma nova pra gente, entendeu? Ih, vamos usar essa arma nova agora. Show? Olha, eita. Tá? Olha. Show, né? Deixa eu aproveitar aqui, vou só... Ah, e também o detalhe, né, gente? Se os cinco inimigos se matar em três segundos, tem que ser você, tá? Se os seus aliados... Pô, podia ser, não? Se os seus aliados matar, contar também, né? Mas não, tem que ser você. Tô tentando achar aqui as estampas. Nada aqui. Aí, rapaz, mete bala, hein? Vamos lá. Eu vou fazer a missão rápida. Aí, a próxima vez, eu faço... Na essência eficiência no vídeo. Pra gravar... Opa, aqui, dá uma olhadinha aqui, né? Dá aqui. Ó, tem a passagemzinha aqui. O que temos aqui? Rapaz, me dá minhas estampas genéticas. Vamo lá. Vamo lá. Deixa eu me desgoyar aqui também. Só acho que é um... Um alto mais fácil pra achar um... Ó, a Tusk aqui, ó. A gente vai ter que destruir ela, entendeu? Ela vai dar uma fugidinha, mas a gente vai atrás dela. Oh, Motor, Cor. A gente vai atrás da armadura. Deixa eu ver se eu vou localizar aqui. Deixa eu ver se eu vou localizar aqui. Deixa eu ver se eu vou localizar aqui. Deixa eu ver se eu acho alguma coisa aqui. Sim, calma. Deixa eu ver se eu acho alguma coisa aqui. Opa, achei mais uma estampinha. É, falta só mais uma, hein? Vamos lá. Tô indo bem, ó. Falta só mais uma estampinha ali, já. Vamos catar aquela... Ah, venga, lá. Vamos lá, acho que é. Olá, cambada. Ah, dá hora de matar aquela... Aquela canga. Matei os cinco. Olha lá, como eu tenho... Rapaz, aqui nós ainda tínhamos um monte junto, rapaz. Você viu? Tinha cinco bichos juntos, eu meti bala. Ah, isso foi boa. Olha lá. Vamos meter bala... É, aí, ó. Ó, gente, mesmo esqueminha nesse tanque. Atira na pata, tá vendo? Beleza? Eu sugiro que você use-a. Ah, atirou. Seguinte, sobe aqui, ó. Ih, vai no alto. Vamos lá, cambinha. Vou jogar logo um também aqui. Tá, olha. Atira no verde, tá? Na tampinha. Opa. Opa, tem mais outro aqui? Opa. Eita, peguei coleciona aí. Eita, peguei tudo, rapaz. Eita, pronto. Vamos meter bala aí. Vamos matar essa canga aqui e ir embora. Foge não. Foge não. Tá com medo? Eu vou, rapaz. Eu sou aqui super-homem aí, ó. Olha aí. Eita, peguei. Vamos lá. Eita. Muito bicho aqui, né? Aqui, ó. Do lado, não, olha. Meio aqui no meu pé. Não é esse que tá me ajudando. Tá bom. Só perco... Olha. Mais um tiro, ó. Vou tiro, tiro, tiro. Misericórdia. Pronto, morreu. Tá bom. Tá bom. Falou, gente. Aqui, ó. Com isso completamos tudo. Eu gosto de correr. Corre, gambada. Vamos embora. Corre, vamos sair voando aqui. Voado. Posso aí correr, gente, ó. Pegamos as estampas. Matamos cinco bichos. Não morremos. Não é porque mesmo se morra aqui não tem importância. Você viu ali, né? Com essa arminha aqui, meu. Juntou cinco bichos ali na minha frente, rapaz. Foi só tiro e bomba neles, ó. Rapaz. Mr. Carl. Rapaz, você viu? Eu sei que tá vídeo. Como é que foi? Ficou um pouco longo o vídeo? Mas vocês entenderam, né? Pegou ali, ó. Vamos só correr, ir embora e... Um abraço. Vamos lá, Carl. Não. Olha o jaquetinho e tudo aí, ó. Ó, o cara tá acabando. Tá comendo gás. Ai. Ó, lembra, tá vendo, gente? Ó, a gente tem aqui, picho por baixo aqui. A gente tem um, dois, ó. Tem o um, o Krong, dois, o Loca. Bride, o três. Ted, o quatro. Bork, o cinco. E o Grig. Tá? Então a gente tem aí seis aliados, né? Você tem que arrancar só o véu de cinco, tá, gente? Beleza? Vai, é pronta. Com licença. Deixa eu voar, deixa eu embora. Tchau, meus amigos. Foi bom o quanto durou. Conseguimos fazer aqui a nossa missão. Corre, vamos lá. Daí. Vai devagar. Falou, gente? Então, com isso completamos todos os pontos aqui da mãe. Olha, da mãe não. Da mãe. Da, do Kau. Beleza? Olha lá. Coletamos a estampa genética, né? Aquela parte concluímos. Resgatamos os carinhas lá. Removemos cinco véu lá, tá? Concluí sem morrer. Já foi feito antes. E aqui, prontinho. Com isso, ó. Se você não gastou nenhum ponto, vamos dar uma olhadinha no Kau. Já posso comprar todas as... Isso que é chato, né? Isso aqui, né? Vamos lá. Já podemos fazer todas ali, ó. O negócio, ó. Vamos lá, viu? Show? Tá ali, ó. Tá? Missãozinha do Kau. Quando vai vir a próxima? A gente daqui a uma semana, né? Provavelmente, né? Mas não tem nada marcado aqui. Quem puder depois... Deixa aí um comentário quando vem a próxima missão, ó. Pegamos todos os pontos. Tem uns 50 aqui. Ainda sobrou um troquinho aqui ainda, hein? Beleza lá. Cheaper. Mercadoria. E com isso, a gente pega o último mod aqui, que era o Flow. Vou comprar aqui, ó. Beleza? Gente, nessa conta Maestria... Maestria 10, eu não vou estar usando nas builds esses mods, tá? Eu vou continuar usando as builds normal, que nessa conta são a firme normal e sem helmet e também sem usar esses mods. Beleza? E o legal aqui, você vai poder... Assim, a próxima missão, nossa, vai pro level 4, tá vendo? Vai pro level 4, tá? E no 5... Quer dizer, daqui duas missões, ou daqui duas semanas, não sei. Eu não sei se é por semana essas missões, tá? Que eles estão mandando. Mas aí, daqui em duas semaninhas... E também, ó. Olha que legal, ó. Vai ter esses fragmentos. Depois eu vou fazer um vídeo sobre esses fragmentos, tá? E toda semaninha fica esperto com isso. Falou? Espera que você gostou do vídeo. E mais uma vez, convido você pra participar nossas liveszinhas aqui, ó. Você que ficou até aqui, tá? Então, vamos fazer uma live de segunda a sexta, simultânea na Trovo, na The Live e na Twitch. Beleza? E deixa eu estar aqui no vídeo. Até mais, valeu. É, rapaz, até a próxima missãozinha do nosso Carl, né? E com isso, já finalizamos duas missões com ele, já. Eu não sei aonde marca qual que vai ser a próxima missão. Não sei. Falou? Até mais. Deixa eu ir lá aqui no vídeo. Tchau. Demorou, mas... O vídeo ficou longo, mas ficou divertido. Falou? Tchau, gente. Até mais. Tchau, gente.